Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal, estou aqui com a minha avó, com a vó d'Alva, né vó? É! E hoje pessoal, a vó d'Alva vai fazer uma receitinha de um chá bastante usado, né vó d'Alva? Muito antigo! Muito antigo! Qual vai ser a nossa receitinha de hoje, vó? Nossa receitinha de hoje, minhas amigas, eu vou fazer um chá muito simples, muito antigo, porque já vem das minhas mães, da minha mãe, da minha avó, né? Eu aprendi com elas esse chá, elas faziam muito pra mim, a minha mãe, quando eu tava de resguardo, tomei muito esse chá, nunca esqueci, sempre eu tô renovando, lembrando quando eu sinto dores, porque é um chá de alfazema, é alfazema, é um chá muito especial, porque é pra dor, sabe? Uhum! Pessoal, eu mostro aqui pra vocês a alfazema, olha só, essa florzinha lilás, né vó d'Alva? É, ela é um pouquinho lilás, né? É! Muito bonita, olha só! Cheirosa, muito perfumada, e vocês acham nessas casas de produtos naturais, tá bom pessoal? E também em supermercado, nas feiras, né vó d'Alva? É! Mostro aqui pra vocês que ainda não conhecem, olha só, essa aqui é alfazema, muito cheirosa, e dá um chá muito gostoso, e pode também usar pra fazer defumação, né vó d'Alva? A minha mãe dizia que ele era muito bom pra gente tomar quando tava de resguardo, que é pra aliviar as dores de cólica, de cólica, de como é que a gente chama? Cólica! Cólica, né? Uhum! Muitas dores de cólica, e então eu nunca deixei de tomar esse chá, porque às vezes a gente amanhece assim, desporta, sentindo dor de cabeça, aquele pouquinho dor de cabeça, aquela coisa ruimha, e eu sempre gosto de usar esse chá, porque eu lembro da minha mãe, que era o chá mais que ela gostava de me dar, sabe, era o chá de alfazema. Quando vocês tiverem sentindo dor de cabeça, né, porque às vezes fica mais assim com a cabeça meio ruimha, e então vocês façam esse chá, porque é muito bom, porque ela é um calmante, né, ela é calmante, esse remédio é um calmante muito especial. Aí vocês podem fazer, porque é muito bom pra acalmar a gente, né? Tiver assim com estresse, né, Vodava? É. Com insônia, sem dormir, né? Com insônia, sem dormir, vocês façam e tomem, que vocês vão ver como alivia, né? Como ela é boa pra aliviar essas dores. Então, se hoje me lembrei de fazer esse chá, e vou fazer, é muito fácil de fazer, e muito bom de tomar, né? Uhum. E eu vou aqui, vou preparar aqui pra vocês verem como é muito fácil de fazer. Vou começar a fazer, vou colocar uma xícara d'água, uma fideirinha, e vou colocar aqui o tantinho que vocês façam. Não precisa ser uma colher cheia. Basta esse tantinho aqui. Isso aqui é alfazema, pessoal. Isso aqui é alfazema. Olha, é uma florzinha azul, né, Vodava? Pra, pro meu meninozinho novo, eu fazia uma colherzinha de chá. Uhum. Eu colocava uma colherzinha de chá. Pra meninozinho novo, sabe? Certo. É. Aí, vocês estão vendo, tantinho, não precisa ser nem uma colher cheia, não. Essa quantidade aqui é uma quantidade pra um adulto, né? Pra um adulto. Uhum. Vou colocar aqui. E vou colocar também um pouquinho de açúcar. Certo. Quem não gostar com açúcar, pode fazer sem açúcar. Uhum. Quem não tomar açúcar, não poder usar açúcar, né? Pode fazer assim, mesmo simplesinho, só alfazema. É opcional. É. Só que toda vida eu gostei sempre de tomar meu chá, um pouquinho de doce, né? Uhum. Não é todos, porque tem o chá que não precisa a gente colocar açúcar, né? Eu coloco um pouquinho também. Só uma pitadinha, né, Vodal? Só uma pitadinha. É. Só pra não ser mesmo sem açúcar, né? Mas só que ela não tem gosto ruim, não tem amargor, não tem amarus nenhum. É um chá muito simples e muito gostoso e muito cheiroso. Uhum. Porque alfazema, como vocês conhecem, ela é muito cheirosa, né? Porque... A pessoa usa até pra fazer defumação, né, Vodal? Pra fazer defumação, é ótimo, maravilhosa a gente difumar. A casa da gente fica o cheiro mais maravilhoso do mundo. Uhum. Eu gosto muito de difumar a minha casa sempre. Eu nunca passei sem alfazema na minha casa. Sempre eu tenho meus cuidados de conservar meus remédios em casa, como meu pai fazia, né? Porque o meu pai era muito caprichoso, muito cuidadoso. Essas coisas assim, a minha mãe não se preocupava pra comprar, né? Porque ele nunca deixava faltar em casa. Ele ia sempre fazer as compras nas ruas. Toda vida ele trazia aquelas trochinhas de... Só desses remédios naturais. Era. Nunca deixou faltar esses remédios na nossa casa, né? Bom, minhas amigas, já tá prontinho. Vocês viram como é que eu preparei, né? É muito simples, como eu disse pra vocês. É um chá muito simples. Agora mesmo vou levar pro fogo pra dar uma fervidinha. Minhas amigas, nosso chá já ferveu, já tá prontinho. Vocês tão vendo aqui. Muito bonita a cor, né? Uhum. Muito cheiroso. Se vocês viram o perfume desse chá, dá vontade mesmo da gente tomar e logo. Dá. Assim quente. Dá, velho. É muito cheiroso, sabe? É. É um perfume muito bom. Essa... Alfazema. Essa alfazema é muito cheirosa. E muito gostosa. O chá dela é um chá muito gostoso. Muito bom de tomar. Não tem amargor, não tem amaros nenhum, né? É um chá muito cheiroso. Dá mesmo prazer a gente tomar ele, né? Deixa eu te ver por pouco tempo, né? Eu vou dar um pouco tempo pra não secar. Pra não secar. Uhum. E ainda quebra um pouquinho, vó. A cheira que tava bem cheia, né? Quebra porque ele ferveu muito, né? Uhum. Porque todo chá, toda água que a gente faz um chá, não tem que quebrar um pouquinho. É normal, né? É normal, porque ele ferve, né? É. Aí a água... Diminui um pouco. Diminui um pouco. Mas tá muito cheiroso, muito mesmo. Chega... O cheiro chega... Entra dentro da gente. E muda assim a cor porque as florzinhas são secas, né, vó? É, são sequinhas. Uhum. E é muito cheiroso, pessoal. Muito cheiroso. E um chá que vem de muito longe, né, vó Dalva? A tradição de tomar chá de alfazema. Muito antigo, né, que vem mesmo da antiguidade. É. Vó Dalva, o pessoal de antigamente, os nossos ancestrais, eles tinham muito... Eles tinham uma ligação muito forte com a natureza, não era? Sim, tinham. Com as plantas. Com os animais. Era. Não era? Era. Hoje em dia, porque com o passar dos anos, a modernidade, a tecnologia, o avanço de tudo isso fez com que a gente venha perdendo aos poucos, né, Vó Dalva? Essa ligação. E assim, porque os mais novos, né, mudaram muito, o mundo mudou muito, do mundo não, o povo do mundo, né, mudaram muito. Ele não tem aquela tradição, aquele, como é que se diz, aquela fé que o pessoal antigo tinha, né, eles não acreditam muito, assim, nas coisas da natureza, muitas coisas eles não acreditam, desaprovam, né? E então, assim, por isso é que hoje o mundo mudou muito. É por isso. Porque de primeira as pessoas confiavam muito em Deus. Eu acho que eles eram as pessoas muito sábios, não era? Certo. Porque as coisas que a minha mãe me dizia, meu pai me dizia, minha avó, meu avô, tá tudo acontecendo. As coisas que ele dizia, o que ainda ia acontecer, eu presto atenção e tudo tá acontecendo. A gente já tá vendo, muitas coisas a gente já tá vendo, né? Uhum. E então, eu acho que é porque o povo tinha muita fé em Deus, o povo dava muito valor, tinha muito respeito à natureza, né? Uhum. Eu acho que eu acredito que era por causa disso aí. A gente dizia assim, o povo de primeiro era muito inocente, mas eles eram mais sábios do que nós hoje em dia. É verdade. Muito mais sábios, porque o que eles diziam, aquilo ali era assim, um ponto, a gente notava que era um ponto de inocência, porque eles não sabiam de nada, eles não tinham nem estudo, nem nada, né? Uhum. E hoje tem muito saber, porque o pessoal estuda, tem muita, tem, eles sabem de muitas coisas que eles sabem, acertam, porque eles estudam. De primeiro, não tinha estudo, meu filho. Eu mesma, eu me criei analfabeta, porque naquela época, nem professor não tinha. Os professores eram difíceis, né? Uhum. Na minha época, já era difícil escola. Eu já aprendi bem pouquinho, porque eu não tinha, não tinha... Acesso, não era guardado. Acesso, é. Era muito longe. Muito longe. Só nas grandes cidades. Só nas grandes cidades, os pais da gente não tinham condições de botar a gente para estudar, assim, noutros estados, noutros lugares, né? Aí a gente mesmo não queria ir, porque a gente era muito apegada, os pais da gente, eu era muito apegada, minha mãe não podia largar a minha mãe, não. Uhum. E então, a gente não tinha estudo, não tinha com quem estudar, não tinha quem ensinasse, né? Aí eu acho que as pessoas de primeiro eram sábios, porque Deus preparava eles. Era um sábio que vinha passando de um para o outro, né, Vodalva? Não sei o que. Porque nem estudo ele não tinha. A minha mãe mesmo, ela foi aprender a fazer o nome dela, ela já tinha mais de 70 anos. Uhum. Um sabor muito gostoso. Não sei, não tem nem como comparar, né, Vodalva, se o gosto que o alfazema tem. Muito gostoso, o alfazema é muito, é um chá muito bom, porque ele é muito gostoso e cheiroso, né? É. E é muito bom né, ele tomar, porque ele não tem, o gosto dele é muito saboroso, não tem gosto ruim, não tem amargor, não tem amargor de nada. É. Muito gostoso. Então, pessoal, o chá aqui é muito bom pra quando você, assim, amanhece com dor de cabeça, assim, um pouco estressado, né, Vodalva? Porque a correria da vida faz com que a pessoa sinta, né, Vodalva, esse estresse, essa indisposição, pessoal, muitas vezes que a pessoa acorda um pouco indisposto, né, Vodalva? É. Façam também, se vocês sentirem algum problema, dor de cabeça, cólica, dor de cólica, vocês podem, dor de barriga, que é a mesma cólica, né? Uhum. Vocês podem usar o chá de alfazema, pode fazer ele, porque é um chá muito bom, muito simples, né? É. Todo mundo sabe fazer, que é muito simples, e podem tomar que vocês vão gostar, vão se dar dentro. Receitinha do chá de alfazema, né, Vodalva? É, receitinha do nosso chá de alfazema. Então, minha gente, vamos deixar aqui um cheiro, né, Vodalva? Um abraço pra todos vocês, se sintam todos abraçados, saiba que a gente ama todos do fundo do nosso coração, né, Vodalva? Amamos todos vocês do fundo do nosso coração. Obrigada, minha gente, por cada mensagem, né, Vodalva? Por cada palavra de carinho, saiba que a gente ama todos vocês, tá bom? Do fundo do nosso coração, né, Vodalva? Um cheiro, um abraço, e até outro dia, com mais um vídeo aqui do Sítio da Vodalva. Tchau! Tchau! Tchau!